Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui reunidos como uma grande família que se reúne para meditar nas palavras que o Senhor deixou escrito para o nosso entendimento e também para a lição para a nossa vida. Muitas vezes coisas erradas foram feitas e elas estão escritas para que a gente entenda que nós não podemos cometer os mesmos erros. É para o nosso próprio crescimento espiritual, para o nosso próprio crescimento espiritual. Deus abençoe e esteja agora com a Dani, dá-lhe sabedoria e também que essas palavras alcancem pessoas que depois entrarão aqui na live e que sejam tocadas pelo teu Santo Espírito para que cada vez mais nós todos possamos estar unidos contigo. Em nome de Jesus, amém. Dani, com você! Eu vou fazer um apanhado bem geral para a gente fazer um resumão e depois eu vou falando, eu tive alguns pontos. Desse capítulo 64 eu tirei 13 pontos que eu gostei e eu peguei para a minha vida. Então, vamos lá. O resumão é, como você falou no início, o povo tinha acabado de derrotar Golias e daí Saúl chama Davi para vir para o palácio. E daí o que acontece? Saúl começa a ficar com muita raiva de Davi. Ele começa a ficar com raiva, ele vê coisas que o coração dele não estava... Ele tinha feito coisas também nos capítulos anteriores que Deus não tinha agradado e o coração dele foi endurecendo, foi endurecendo, foi endurecendo. E ele vai desagradando com algumas coisas que vão acontecendo. E nisso, como esse coração dele vai ficando muito duro, ele começa a querer matar Davi e Davi acaba fugindo. Mas nisso a gente vê o poder de Deus extremamente protegendo Davi. Deus protege Davi de uma maneira extraordinária e é lindo. É lindo. E daí eu vou falar os 13... Que eu tirei de aprendizado para a minha vida. O primeiro são as amizades que Deus colocou Jônata na vida de... Colocou Jônata e algumas outras amizades, a filha também de Saúl, que no início... Acho que Saúl tenta fazer com que eles casem. E Deus coloca algumas amizades na nossa vida que pode ser até temporária, mas são necessárias para o momento que a gente está passando. Deus coloca sempre alguma amizade necessária para eu poder me moldar e eu estar mais próxima ou até para aquele propósito que Deus tinha falado para eu... O propósito que era para eu fazer, para aquele propósito ser alcançado. O segundo ponto, a inveja de Saúl. Em duas ou mais ocasiões, Davi foi exaltado a mais do que Saúl, que era o rei. E Saúl ficou muito bravo com isso. O capítulo fala que na volta de duas guerras, o povo aclamou Davi. É claro, aclamou Saúl também, mas Davi foi exaltado a mais. E Saúl ficou muito bravo, ele ficou com muita inveja. E isso foi também que ensejou a vontade de matar Davi. Só que esse sentimento, a gente não pode deixar que esse sentimento domine a nossa vida. E isso eu fiquei pensando muito, gente. Todo mundo tem sentimento ruim, Satanás sempre coloca sentimentos ruins na nossa mente. Mas só que a gente não pode deixar que isso seja um ponto principal. Para a gente ter raiva, alimentar o nosso coração de coisas ruins. A gente não pode deixar que isso aconteça. É difícil, é, mas não é impossível. Não é impossível. O outro ponto é a voz do povo, nem sempre é a voz de Deus. Se você me permite, nessa lição que você colocou aí, A Inveja de Saúl, Ellen White fala que, quando ela escreveu esse livro, ela fala que, sabe por que a inveja cresceu no coração de Saúl? Pode falar. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Dele, ela falou assim, puxa vida, Deus não está mais comigo, está com ele. Então, isso deixou ele chateado. E, por isso, ele ficou com inveja. Que terrível, né? Nós precisamos sempre, às vezes, ver as outras pessoas crescendo. E são bênçãos que elas alcançam. E a gente precisa fazer o exercício de dizer que Deus te abençoe. Exato. Não para falar, oh, tinha que ser eu, tinha que ser eu. E isso foi até o ponto que eu até coloquei mais na frente. Porque, assim, tem uma expressão que eu gosto muito. Que a minha estrela, brilhando, não apaga o brilho da estrela da outra pessoa. Então, assim, juntos as estrelas formam uma constelação. E isso está tudo bem. O brilho de um não apaga o brilho do outro. Eu coloquei isso lá na frente também. Era outro ponto que eu tinha colocado. E está muito certo isso que você está falando. Quando a pessoa está evoluindo, está crescendo, está recebendo bênçãos, a gente tem que ficar feliz pela pessoa e não ter inveja. Porque Deus vai abençoar a gente com uma outra coisa. Não vai ser a mesma bênção. Ou seja, mas vai ser uma bênção diferente. Aí, o outro ponto que eu tinha pensado, nem sempre a voz de Deus é a voz do povo. Às vezes, Deus não quer alguma coisa para a gente, mas a gente fala, não, a gente quer, a gente quer. E Deus acaba concedendo. Mas são coisas extremamente diferentes. A vontade de Deus e o que o povo quer. O outro ponto que eu peguei, que era a raiva de Saul. Quando ele quis matar, Davi sabia que Saul queria matar ele. Mas aí, o que aconteceu? Diversas vezes ele sabia que Deus estava protegendo ele. E isso foi muito forte na mente dele. Tanto é que ele escreveu num momento difícil que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso ficou bem forte na minha mente, porque ele sabia que Deus queria proteger ele. Ele sabia que ele era ungido, que ele ia ser o próximo, que ele era protegido por Deus. E a gente tem que se colocar nessa situação. Porque a gente é protegido por Deus sempre, sempre, sempre. Deus sempre quer o nosso melhor. Claro, algumas coisas acontecem, mas é para o nosso crescimento, é para o nosso futuro, né? Para o nosso crescimento espiritual, profissional, pessoal. Aí é o ponto que você falou, a inveja. Aí foi outro ponto que eu coloquei, que Saul sabia que Deus estava com ele. E a inveja e os ciúmes, isso incomodou, Saul. E ele, o que ele fez? Ele podia não ter alimentado essa insegurança. Porque assim, querendo ou não, os ciúmes, a inveja, são inseguranças que o ser humano tem, né? Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que rever isso aí. Não, Deus, eu não quero ter esse sentimento ruim. Tira isso de mim, por favor. A gente tem que pedir, a gente tem que clamar todo dia. Todo dia a gente tem que clamar por essas coisas que são ruins, a gente tem que melhorar. Aí o outro ponto, eu já estou nos seis, tá? São treze. Aguenta aí. Davi exercia o seu trabalho com exatidão. Como é importante quem está com Deus ser zeloso no trabalho, ser zeloso no estudo, ser zeloso em tudo. A gente precisa estar com Deus, a gente precisa realmente mostrar Deus em todos os momentos da nossa vida, inclusive no trabalho. Isso é um ponto bem importante que eu vi. E ele estava num cargo que era para ele aprender realmente a ver o povo, a governança do povo, entender o que ele precisava aprender. Isso é legal e ele foi zeloso com isso também. O ponto sete foi a resistência de Saúl em ter aceitado a mensagem de Deus. Muitas vezes Deus fala uma resposta para a gente. E quando Saúl recebe o não de Deus, que a família dele não seria, os próximos reis não seriam da família dele, por um erro dele lá atrás, quando o Samuel falou assim, Não, você precisa me esperar, que a gente viu nos capítulos anteriores. Você precisa esperar para fazer o holocausto, porque a partir disso, e ele não obedeceu. Então, isso foi um ponto-chave e ele não. E a gente precisa aceitar, às vezes, o não de Deus. É muito difícil, eu falo isso por mim, é muito difícil mesmo. Mas a gente precisa aceitar o não de Deus. A gente precisa realmente, porque Deus sabe o melhor para a gente e para o coletivo também. Às vezes, não é que vai ser ruim para mim, mas vai ser para as outras pessoas que estão na minha volta. Então, a gente realmente precisa aceitar o sim, que às vezes pode ser o sim também, que a gente não quer, né? Ou não. O ponto oito foi a arrogância de Saúl. E foi aí que você conversou, que ele se irritava com quem era melhor do que ele. E que as nossas estrelinhas não se apagam porque o outro é melhor ou pior. E essa é a diversidade da criação de Deus, né? Deus criou o ser humano com diversidade para a gente poder se mesclar e para poder se juntar e para poder evoluir no propósito da salvação das outras pessoas. E essa é a graça da vida. As pessoas não serem diferentes, as pessoas não serem robôs. Isso é, para mim, sensacional. O ponto nove foi que... Ah, uma coisa bem importante, que eu estava até discutindo aqui com uma amiga do trabalho, que a gente chegou cedo hoje e a gente ficou discutindo. Deus ordena que a gente fale a verdade independente de qualquer coisa. A gente precisa ter ideia e ter noção das consequências da mentira que a gente fala. Uma família inteira foi exterminada. Quando Davi, uma das fugas de Davi, foi para... Ele foi encontrar com a Irmeleque, que era um dos sacerdotes. E ele mentiu. Ele falou assim, não, eu estou aqui. E é uma missão secreta do rei. Só que não era. Ele estava fugido do rei. Então, assim, teve uma consequência drástica que a gente vai ver no final. Teve uma consequência muito drástica à mentira. E, assim, são consequências que a gente leva. Mesmo que a gente tenha medo. Porque, às vezes, a gente tem medo de falar a verdade. Porque ou vai ferir o outro, ou vai trazer uma consequência que eu não quero, assim, que eu não quero ter para a minha vida uma culpa ou alguma coisa. Mas a gente precisa falar a verdade. O ponto 9... Esse foi o ponto 9. O ponto 10 foi que a mentira de Davi destruiu a família de Irmeleque, né? 78 pessoas, mais ou menos 80 pessoas, foram mortas por causa da mentira dele. E olha só, a consequência gera lá na outra família, gera em outro ambiente, gera em outro lugar, uma mentira minha. Então, por isso que é muito importante isso. É muito importante. O ponto 11 foi que Deus prova, Deus sempre prova a gente, para saber se a gente é capaz de receber uma benção, para a gente saber se a gente é capaz de assumir uma responsabilidade. Ele prova. Tanto é que ele provou várias vezes Davi. E tanto é que a Bíblia fala que Davi é segundo o coração de Deus, né? Porque ele foi provado e ele mostrou que ele era realmente capaz. E o outro... E Saúl mostrou que ele não foi capaz. Quando o Samuel falou assim, espera, não é para você fazer o holocausto. Você precisa esperar o tempo que eu chegar. Ele não esperou. E quando, depois que o Samuel chegou, ele mostrou que ele não... Ele não estava nem aí. Ele falou assim, não, eu só adiantei o seu trabalho. E está tudo bem. E Samuel falou, não, não era para ser isso. Eu falei o quê para você? Eu te falei que não era. Então, assim, isso mostrou que ele foi provado e ele não era capaz. E Deus prova a gente hoje também com isso. Deus prova. O ponto 12. Davi, em uma das suas fugas, ele foi para a família dele. E ele foi super apoiado. E ele foi cuidado. Eles cuidaram dele. E isso mostra para mim que a família é o nosso bem mais precioso. E Deus... Não é à toa que Deus estabeleceu a família como crescimento e como um pré-céu. Porque a família é tudo que a gente tem. É o bem mais precioso que molda o nosso caráter. Que constrói a nossa vida. E nos mostra quem é Deus mesmo. Isso é outro ponto que fechou. E o último ponto é que Saul estava tão alucinado. O coração dele estava tão fechado. Que ele aniquilou uma família de sacerdotes. Que eram os escolhidos de Deus. E que o povo começou a ter medo dele por causa disso. As pessoas começaram a ter medo. E daí o que aconteceu? A arca... Que serão as cenas dos próximos capítulos de amanhã. A arca estava com a família de Eimelec. E eles foram destruídos. E agora? O que vai acontecer? Que serão os próximos capítulos que a gente vai descobrir amanhã. Com a pessoa que vai falar amanhã. O que vai acontecer? Já que a arca não podia ser tocada. Era uma coisa sagrada. E Saul tinha... Louco, louquinho. Tinha alucinado todo mundo. Ou tinha aniquilado a família dele. Então serão as cenas dos próximos capítulos. E foi isso. As minhas considerações sobre o capítulo. Eu fiquei até impressionada. Porque é um capítulo que eu acho que tinha seis páginas. Eu consegui tirar várias coisas. E eu acho que da próxima vez que a gente lê. A gente vai conseguir tirar mais outras coisas. E a gente... Isso é muito legal da Bíblia. Porque a gente acha que ela não é atual. Mas ela é super atual. E a gente consegue... Cada vez que lê uma história diferente. A gente consegue tirar razões diferentes. Para o momento que a gente está vivendo. Mas é muito bacana. Eu acho que eu falei muito. Está tudo bem. Não, não. Está tudo certinho. Seja bem-vinda, Maria, Edu, Elis. O pastor Lucas aqui fez um comentário legal. E também teu pai, o Fernando e a Cida estão aqui com a gente. Parabéns aos dois pelos filhos, né? Você falou muito importante. A família tem um fator muito importante. É por isso que o inimigo tenta, de todas as formas, destruir a família. Você vê dentro até de órgãos governamentais a luta, a luta para destruir a família. Porque sem família nós temos uma sociedade fraca. Uma sociedade que não tem valores. Então, eu acho muito interessante que esse capítulo, ele vela mais ou menos uma coisa que eu achei muito interessante. Porque quando Saúl trouxe Davi para dentro de casa, né? Ele ficou anos ali. E ali ele criou uma grande amizade. E que você muito bem falou. Deus dirigiu porque Jônatas era um grande homem de Deus. Sim. Para mim, é uma lição assim, muito profunda. Porque quem que era o homem em Israel? Quem que era o cara? Sabe quem era? Jônatas. Não era Davi. Jônatas. Ele enfrentou sozinho, ele e o seu escudeiro, mais de 30 mil soldados. Ele sozinho. É verdade. Davi simplesmente derrotou um gigante. Só. Sim. É verdade. É que a gente não valoriza os detalhes. Mas se a gente ver no capítulo anterior, Jônatas foi o grande cara. Ele sozinho. Porque lógico que Deus foi com ele, né? Os anjos chegaram e começaram a destruir. E os filisteus, ali naquele capítulo, diziam assim. Que se por acaso Saúl que ficou aqui... Ai, vocês não gostam mais de mim? Então vão embora. Não gostei. Vou pra casa. Se não fosse essa birra de Saúl, porque muitos israelitas saíram do medo que estavam, né? Dos filisteus. E quando viram aquilo, todos saíram das cavernas e foram atrás. E ali poderia ter acabado aquele inimigo de Israel. Mas ali foi o grande erro de Saúl. Que foi ali também que Deus rejeitou ele. É verdade. Porque ele ficou naquela birrinha. Ai, vocês estão gostando mais do meu filho do que eu. Porque o povo chegou... Não, não encostem a mão no seu filho. Porque ele é o homem de Deus. Foi ele que deu essa vitória. Aí ele ficou brabinho. A mesma coisa aqui. A gente tem que tomar a lição de Saúl pra gente. Gente, quantas coisas... Por que essa birra, sabe? Por que pra quê? O que ganha com ele? Ele só ganhou a própria destruição dele. E assim, se ele tentasse reverter isso... E você falou muito, muito certo. Nos capítulos anteriores, mostra que ele realmente... E, cara, as pessoas... Eu mesmo falo. Porque às vezes eu fico com birra também. Eu falo por mim. Eu brinho. Eu falo que... Eu não prego muito não, tá? Mas eu preguei uma vez em uma igreja. E com os meus amigos, a gente às vezes... Aqui no trabalho, a gente faz live de manhã. E a gente às vezes conversa. E quando eu falo alguma coisa, eu sempre busco falar pra mim, assim... Isso é pra mim. Pode ser que seja pra alguém que esteja ouvindo também. Mas essas lições são pra mim. São pro meu crescimento. É muito... É isso. Pra quê, birra? Não tem necessidade de birra. Então, eu... Eu realço esse detalhe, né? A humildade... Alguém? Eu acho que devia ter um capítulo. É, acho que você cortou um pouquinho. A humildade de Jônatas. Jônatas. Porque aqui, nesse capítulo, fala que Saul chegou e colocou Jônatas na parede. Ele, você é um idiota! Você não tá vendo que Davi vai ser o rei e não você? Vai lá e mata ele! E Jônatas falou, não. Este é ungido do Senhor. E ele respeitou Davi. Protegeu Davi. Porque tem outra coisa interessante. Que aqui não se fala, mas... Jônatas era mais ou menos um cara de 25, 26 anos. E Davi, um de 18, quando eles encontraram. Era novo, né? Davi era novo. A diferença de idade era muito grande. Mas Jônatas, o cara, respeitou a vontade de Deus. Fez amizade e foi um grande líder na vida de Davi. Porque você muito bem falou que ali Davi aprendeu muitas coisas de como governar. Porque ele não tinha... Ele era um pastor, um simples pastor de ovelha. E ali ele aprendeu a ser um governante. Quando Saúl mandou várias vezes Davi, até pra tentar matar ele, né? Vai lá. Dirija o exército e vai lá no frigir dos ovos. Vai lá no meio mesmo, no mais perigoso. Quando Saúl mandou Davi, Davi foi, mas sempre colocando a glória e a vitória em Deus. E ele voltava super vitorioso. E por isso que ali as mulheres cantavam. Um de um lado cantava. Saúl matou milhares. Davi, dezenas de milhares. E aí ficou... Então, a humildade é muito importante. Se quer crescer, você precisa ser humilde. E eu preciso trabalhar isso constantemente. Eu preciso ser humilde. Não é o meu conhecimento, o que eu faço, o que eu fiz, que me classifica de... Opa, eu sou, eu sou, eu... Não. Nós temos que sempre colocar que nós somos porque Deus permitiu. É exatamente isso. É Deus que nos dá. É Deus que nos dá tudo. É tanto... As coisas boas que a gente tem, as nossas qualidades. E também as coisas que a gente não é tão bom. Eu não gosto de falar defeitos, mas o que a gente não é tão bom, a gente precisa trabalhar para poder transformar isso em coisa boa. E tem outro detalhezinho desse capítulo que eu queria realçar. É que quando o Saúl mandou mensageiros para a Emelec, quando ele estava só realçando outra coisa, que uma coisa muito importante é que quando ele estava lá nas cavernas de Adulão, quem que deu a força para Davi? Porque Davi estava sozinho. Ele estava fugindo. Era um fugitivo do seu próprio povo, da sua própria terra. Por mais que ele tenha feito o que ele fez, ele ficou meio triste. E ali, realçando novamente, a família dele chegou toda e falou, Davi, você. Você é nosso, você é nossa família. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi aquele momento em que o pai e todos os irmãos, os irmãos também, eu realço que eles foram humildos. Eles chegaram e falaram assim, Davi, nós estamos com você. Você está fugindo? Nós estamos aqui, vamos dormir com você nessas cavernas. Nós vamos estar te protegendo. E ali ele subiu com um exército de mais ou menos 400 homens, que aí foi treinado, eu acredito, pelos irmãos de Davi, porque eles eram hábeis em guerra. E ali ele teve um grande exército. A família fez a diferença na vida de Davi. Isso também, pai, mãe, você que está nos assistindo, dê atenção para o seu filho. Às vezes ele está precisando. Davi aqui estava talvez com depressão, porque ele estava sozinho, fugindo. Deus escolheu ele e agora ele estava nessa situação. A família chegou e falou assim, Davi, estou contigo. E foi junto. Esteve ali apoiando. Isso é muito importante. E outro detalhe é que Davi, ele cresceu com tudo isso. Ele cresceu. E mesmo ele cometendo erros, ele se tornou um homem, segundo o coração de Deus, porque ele se deixou. E aí Deus fez a diferença. E exato. E assim, erros a gente vai cometer todo dia. Pecado a gente vai cometer todo dia. Mas a gente precisa permitir. E a gente precisa orar. Eu estava até conversando com a Vanessa. Ela está até aqui. A gente precisa orar todo dia pelo derramamento do Espírito Santo. É uma coisa que a gente precisa todos os dias para poder... Porque o coração do homem realmente é ruim. O que a gente tem aqui dentro não é bom. Mas Deus consegue. É o Espírito Santo que consegue reverter essa maldade em coisa boa. E é uma coisa que a gente precisa pedir todos os dias. É o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Verdade. Tu pode orar para a gente? Claro. Vamos orar? Abençoando esse dia maravilhoso que já começou e que as pessoas que vão estar ainda em contato com esta mensagem, que eles também sejam tocados. Deus abençoe. Abençoe a sua família. Por gentileza, ore para a gente. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui participando dessa live. Obrigada por tantos ensinamentos da vida de Saúl, da vida de Jônatas, da vida de Davi também. Senhor, que esse dia seja especial para cada um que está assistindo e para as próximas pessoas que irão assistir. Que o Senhor esteja com a nossa vida, que o Seu Santo Espírito esteja conosco, mudando o nosso caráter, para que possamos juntos estar no céu, servindo as pessoas aqui nessa terra, que é o intuito de todo cristão. Fique conosco, nos dê um dia abençoado. Abençoe cada pessoa que está aqui. O nosso trabalho, a Sione, a família dele e cada representante aqui.